O empreendedorismo corre nas veias de Ivanilson Ribeiro. Aos 19 anos de idade, ele abriu sua primeira empresa. E há seis anos, ele fundou a Ferforte Ferragens e Materiais para Construção, onde hoje conta com o apoio dos três filhos na administração dos negócios. E tem ainda ao seu lado uma excelente equipe de profissionais. Eu posso dizer para você que eu fui um desbravador desse setor, porque naquele tempo aqui não tinha nada. Eu coloquei uma loja de material de construção, gosto do trem bonito, organizado e a gente procura fazer diferente. Hoje a gente trabalha com essa área de produtos metalúrgicos, mas a gente já tem um projeto aí para partir do ano que vem, iniciar forte no ramo de materiais de construção. Do básico ao acabamento. A gente busca melhorar nas opções de negócio.